Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa, peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Ela estava grávida de 5 meses, começou a passar muito mal, precisou ir para um hospital. Após ficar 3 dias em observação, foi liberada, mas depois de um dia em casa, ela novamente se sentiu mal, estava com dores no peito. Infelizmente, sem ao menos ter chance de ser socorrida, acabou falecendo aos 27 anos de idade. O bebê também morreu. Trata-se de Daiane dos Santos Pereira. A família alega que sua morte aconteceu por negligência. As causas até o momento são desconhecidas. Familiares disseram assim, abre aspas. Falaram que poderia ser trombose, dengue e até covid. Só falaram que ela e a criança morreram. E estamos sem entender. Como uma gestante morre assim? Queremos respostas. Que Deus possa confortar os seus familiares e amigos e que Daiane Pereira e seu bebezinho possam descansar em paz.